O que é depressão e quais são as causas? A depressão é um transtorno mental muito comum que afeta uma em cada cinco pessoas ao longo da vida e que afeta principalmente a sua vontade de fazer as coisas, o ânimo, e também o prazer que você sente das coisas. As causas da depressão ainda não são totalmente conhecidas pela ciência. O que a gente sabe é que não existe uma única causa, mas sim muitos fatores. Ou seja, coisas que aumentam ou diminuem a chance de você ter depressão. Alguns desses fatores são puramente genéticos, por exemplo, se a sua mãe e seu pai tiveram depressão ou outro transtorno mental. Outros fatores têm a ver com o seu estilo de vida, por exemplo, a sua alimentação, o quanto você dorme bem, o quanto você pratica exercício, o quanto você pratica meditação e quantos amigos próximos você tem. O importante, quando você pensa nas causas da depressão, é entender que você só pode afetar o que você tem controle. Infelizmente, pode ser que a sua genética tenha aumentado a chance de você ter depressão, mas não vale a pena passar tempo remoendo isso. O que vale a pena é tomar atitudes para melhorar o que você controla. É possível curar a depressão e a ansiedade? Sim, é possível curar a depressão. A ansiedade não é exatamente curável porque a ansiedade não é uma doença. A ansiedade é uma emoção natural do seu corpo. Mas se você quer dizer transtornos de ansiedade, como fobia social, fobia de insetos, fobia de altura, transtorno de estresse pós-traumático, sim, isso é curável. E especialmente quando o assunto é curar a depressão, a mudança de hábitos vai ser uma peça essencial do tratamento. E mudança de hábitos significa você olhar para a sua rotina, para tudo que você repete ao longo dos seus dias e descobrir quais hábitos saudáveis eu poderia colocar na minha rotina que diminuem a chance de eu ter depressão. E agora sim, como curar a depressão com a mudança de 10 hábitos? Primeiro, a prática de exercício físico é essencial. Praticar exercício físico, nem que seja um pouquinho por dia, muda a química do seu cérebro. O seu corpo, ele foi feito para entender que o exercício físico é um sinal de que você está ativo. Quando você pratica exercício físico, então, o seu corpo libera substâncias que revertem o ciclo da depressão biologicamente. E para você começar a fazer exercício, não precisa se preocupar em fazer 2 a 3 horas por dia. Você pode começar com 5 a 10 minutos de uma atividade simples como caminhar. Segundo hábito, alimentar-se bem é necessário. O que você coloca para dentro do seu corpo através da sua alimentação, define quimicamente que tipo de hormônios e neurotransmissores o seu corpo vai produzir. Se você come muito açúcar, refrigerante, doces, pães e carboidrato refinado em excesso, existe um aumento no nível de inflamação do seu corpo que facilita que a depressão permaneça. Por isso, uma boa regra para melhorar a sua alimentação é comer mais comida caseira, do tipo que a sua avó cozinhava, e menos comida industrializada, comida de teleentrega, comida de fast food. O hábito 3 é voltar a ver beleza nas pequenas coisas. Muita gente com depressão diz que se sente anestesiado o tempo todo. Muitas vezes isso tem a ver com uma rotina que é tão igual e é tão sempre a mesma coisa que você já não consegue sentir os detalhes do prazer das pequenas coisas. Só que encontrar prazer na rotina é muito mais fácil do que parece. E o segredo para fazer isso é focar nos detalhes de cada experiência. Por exemplo, é servir uma xícara de café ou chá e beber bem devagar, sentindo cada detalhe do sabor. Você encosta na xícara e sente o calor da xícara, você dá um pequeno gole e sente os sabores na sua língua, você engole e sente como é engolir o chá. E quando você faz as coisas mais devagar, prestando atenção nos detalhes, você tira prazer delas. Hábito número 5. Procurar se ocupar com atividades divertidas é essencial. Na Eureka a gente entende que a depressão é a falta de dois prazeres. Primeiro, a falta do prazer físico de abraçar alguém, de comer algo, de escutar uma boa música. E segundo, também é a falta daquele prazer de se sentir útil, de ter cumprido uma pequena missão. É por isso que sair da rotina pra fazer algo divertido cumpre essas duas missões. Primeiro, porque o prazer que você sente praticando esporte, andando de bicicleta, é um prazer físico. E segundo, porque você conseguiu se organizar pra fazer essa saída, você sente o prazer de ter feito algo útil. O hábito 5 é tentar reconquistar uma boa noite de sono. Um dos sintomas de depressão é justamente estar com o sono desregulado. Quando você está com o sono desregulado, você acorda no dia seguinte desconcentrado, irritado e com menos ânimo. E tudo isso aumenta a chance da depressão continuar na sua vida. Por isso, um ótimo primeiro passo pra melhorar o seu sono é olhar pra luz do seu ambiente de sono. Muita gente comete o erro de ter no seu quarto uma luz muito branca e muito forte. O problema é que o seu cérebro entende essa luz branca e forte como se ela fosse o sol. Ou seja, um sinal natural pro seu cérebro ficar acordado. É por isso que vale muito a pena comprar um abajur ou uma luminária e colocar nesse abajur uma luz amarela e fraca. Que vai mandar a mensagem certa pro seu cérebro. O hábito 6. Escrever um diário emocional vai te ajudar. A grande vantagem de escrever sobre o que você sente é que você consegue organizar os pensamentos. E quando você sente que os seus pensamentos estão mais organizados, você sente menos ansiedade e menos preocupação. Por isso, compre um pequeno diário e mantenha ele sempre perto de você. E escreva nesse diário, de manhã e de noite, com o que você sentiu ao longo do dia. O hábito número 7 é escrever as três principais missões do dia logo cedo. Se você quer se curar da depressão, você precisa buscar a sensação de missão cumprida. A sensação de que você fez algo útil do seu dia. E uma das melhores estratégias pra fazer isso é, logo quando você acordar, pegar uma folha e escrever as três principais missões do seu dia. Pode ser algo bem pequeno, como ir ao mercado fazer compras, meditar por 5 minutos, caminhar com o meu cachorro. Mas saber que você definiu missões e no fim do dia ter cumprido elas, vai te fazer sentir como se aquele dia tivesse valido a pena. O hábito número 8 é conversar com pessoas importantes. É muito normal que durante a depressão você se afaste de pessoas que já foram importantes pra você. Só que esse afastamento piora a depressão, porque você se sente menos apoiado. É por isso que, se você quer se curar da depressão, você precisa fazer o esforço de, aos pouquinhos, retomar o contato com essas pessoas. Por mais simples que isso pareça, o ato de mandar uma mensagem perguntando se tá tudo bem, já pode ser um super primeiro passo pra se reconectar com quem importa. Hábito número 9. A leitura é uma boa prática. Quando você lê, tanto com o objetivo de aprender, quanto com o objetivo de se entreter, você usa o seu tempo de uma forma produtiva. Conseguir se organizar pra ler durante 20 ou 30 minutos te permite sentir que você cumpriu uma missão. E de quebra, você investe no seu autodesenvolvimento, em se tornar uma pessoa mais capaz, uma pessoa melhor. E por fim, aceitar-se é um passo importante. Uma das coisas mais difíceis pra quem tem depressão e quer se curar da depressão é aceitar que você tá passando por isso. Você pode inventar outros nomes, você pode dizer que tá com outras doenças, mas o fato é, você tá com menos ânimo. Você não tem sentido prazer na vida. O seu apetite, o seu peso tem mudado e o seu sono tem mudado. Por mais que você não goste de chamar isso de depressão, você ainda precisa tratar esses problemas que estão te fazendo sofrer. Por isso, se pra você ainda é difícil admitir que você tem depressão e aceitar isso, você pode tentar atacar as partezinhas da depressão. Ou seja, investir mais no seu sono, na prática de exercício físico e na escrita. E você vai ver que com o tempo a sua rotina melhora e você vai dar micropassos pra fora da depressão. E se você quiser iniciar o seu tratamento pra depressão com um dos psicólogos da equipe Eureka que aplica os métodos mais modernos do mundo contra a depressão, eu deixei um link aqui na descrição pra você ver o site da terapia de Eureka que explica tudo com detalhes, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenha sido muito útil pra você. Um abração e até a próxima. Tchau!